Estamos de volta com o nosso convidado, o professor Mário Rodarte, economista da UFMG. Bom, essa questão é super complexa, o nosso tempo não dá para abordar muito. Mas vamos imaginar, a gente estava falando dessa crise, dessa crise política e econômica e das duas visões que norteiam. Há justamente setores que acham que foram tomadas uma série de medidas que levaram a nossa situação de hoje, desses 12 milhões de desempregados, que é uma população imensa, que está aí à deriva praticamente. E você parece não exatamente concordar com isso. Sim. Então, eu acho que o problema do agravamento da situação política ela vai começar em 2013 e não acho que seja por conta de um erro do governo. Foi uma opção política, um caminho. Foi uma opção e eu acredito, pela posição minha, pela matriz teórica que eu sigo na economia, o governo estava indo em uma boa direção. Lógico que erros existem. Mas, assim, vamos fazer uma breve recapitulação. Nos governos Lula, tinha-se firmado algumas políticas que, segundo alguns analistas que falam sobre a questão da desigualdade, foram muito positivos. E, assim, o Nery, ele falou, o Marcelo Nery, de que, assim, para os pobres no Nordeste, os anos 2008, 2009, mesmo com a crise econômica mundial, estava crescendo sobre, tendo crescimento chinês, ou seja, crescimentos espetaculares. O PIB, exatamente, não estava crescendo desse jeito, não estava crescendo como um PIB chinês, mas para esses segmentos da população estava. E estava por quê? Porque estava aumentando a formalização do mercado de trabalho nesses lugares. Então, assim, o mercado de trabalho estruturado, que era o das regiões metropolitanas, de certa forma, se desagou para o interior do Brasil e para regiões tidas como não tão desenvolvidas, como, por exemplo, São Paulo. A outra perspectiva é que a gente estava caminhando com um precipício, não é? Exatamente. Mas, se a gente for pegar os segmentos de mais baixa renda, o crescimento deles foi fantástico nesse período. Então, assim, isso se deu, de certa forma, por políticas relacionadas à valorização do salário mínimo. Lógico que a Bolsa Família, ela tem uma virtude também de estimular certos setores internos da economia. Mas isso nós estamos falando até de um certo passado recente. Você acha que o governo Dilma, o governo petista, ele teria instrumentos próprios para lidar com essa crise de hoje ou a gente continuaria aumentando a crise? Pois bem, então, o que acontece, né? Esse é o ponto que eu acho que é o mais importante de ser destacado mesmo, né? Acontece que a Dilma entra, esses programas já tinham sido assimilados, bem assimilados, né? Então, assim, o que tem de novo? O que ela vai dar de novo? Eu acho que um aspecto que ela tocou, que foi importante, foi assim, nós vamos tocar nos juros. Ah, sim. Isso mexeu no vespeiro. Mexeu no vespeiro, exatamente. Porque mexe com o segmento dos rentistas, da elite, né? Que também foi muito... Beneficiada. De certa forma, ela foi beneficiada por esse crescimento econômico, porque, enfim, elas são donas de empresas que... E porque o governo Lula não teve interesse em atritar. Exatamente. Então, aí em 2013, a Dilma resolve reduzir mais agressivamente a taxa de juros, né? Chegando a cerca de 7%. Você acha aí que está o ovo da serpente? Exatamente. Porque ela mexeu num segmento, igual assim, tem economistas conservadores do Brasil que falam assim, que a taxa de juros no Brasil não pode descer abaixo de 10%. Quase como se fosse um número... Mágico. Mágico. E ele vai falar isso, né? Que não pode descer abaixo de 10%, porque as instituições brasileiras, historicamente, não estão adaptadas para isso, tem uma certa instabilidade, que nos países centrais não tem. Mas a gente olha assim, poxa, tem vários outros países que não são assim tão estruturados e têm taxas de juros menores. É a mesma coisa. Pois é. Difícil. E isso. E aí eu acho que a sustentação política dela, da Dilma, começa a entrar em jogo. Ah, sim. Em 2013. Sabe? Na verdade, são as classes dominantes que começam a se unir, né? E aí houve um coro desses economistas mais relacionados ao setor financeiro, ao mercado financeiro, junto com a mídia, falando do perigo que o Brasil estava tendo, tendo essas taxas de juros, porque isso ia acelerar a inflação, ia levar o país para um colapso. E a questão da dívida pública, né? Que já estava X% do PIB, né? Exato. Mas aí, essa que é uma questão, né? Assim, a dívida pública, a dívida do país, né? Hoje em torno de... Ela está em 40% do PIB. Do PIB. É. A dívida total, né? Pública. Deve-se destacar que o Brasil não está numa situação, assim, das mais precárias no panorama internacional. Vários países industrializados têm uma dívida em torno de 200% do PIB, né? Relacionar a dívida ao PIB eu acho que é a forma mais acertada, porque mostra, de certa forma, a capacidade de pagamento daquele país, né? Então, assim, vários países industrializados, robustos, estáveis, né? O Japão, né? Você disse. É, o Japão eu acho que é 200% do PIB. A Itália também, por volta de 100% do PIB, né? Então, assim, vários países, né? Têm uma dívida pública muito maior do que o Brasil, né? Eu acho que o problema, e eu acho que realmente é uma coisa de se ver com muita atenção, é que houve uma certa aceleração da dívida, principalmente de 2015 para cá, né? Mas essa aceleração da dívida acontece pelo aumento da taxa de juros, né? E por quê? Setores estratégicos, setores produtivos estratégicos deixaram de investir, né? E eu ressalto o setor petrolífero, né? Muito por conta do Lava Jato, que é, em termos de combate à corrupção, eu acho excelente, né? Mas a forma de lidar com a corrupção fez com que engessassem as empresas e elas não continuassem investindo, né? Então, assim, há muitas críticas de vários setores em relação a isso, né? Que, como por exemplo, fala-se, né? Você acha que na Alemanha, se fosse descoberto um caso de corrupção da Volkswagen, né? A Alemanha ia sucatear a empresa ou ia fazer com que ela ficasse parada por alguns anos? Não! O setor produtivo nacional, ele tem que ser tratado com muito cuidado. Então, assim, você tem que fazer medidas que penalizem as pessoas, né? Os responsáveis por aquele delito, por aquela infração, né? E fazer com que a empresa continue, né? Operando, né? Então, assim, vários setores que são indutivos do crescimento deixaram de funcionar. E a elevação dos juros, isso foi dois aspectos muito importantes para que houvesse uma redução da atividade econômica, também entra, eu acho que, uma questão muito equivocada da Dilma no seu início de segunda gestão, né? Que foi apostar numa política contracionista, né? Então, falava-se muito, né? Assim, que ganhou o PT, mas o plano é do PSDB, o projeto é do PSDB, né? Então, assim, eu acho que eu colocaria esses três aspectos, né? Elevação dos juros, a contração dos gastos do governo, né? E a forma um pouco desastrada que aconteceu, o combate à corrupção que viabilizou os planos de investimento de empresas que estavam protagonizando essa questão. Então, só para concluir, né? Porque o nosso tempo está acabando nesse bloco também. Parece que você concorda, então, com a ideia do André Singer que o tempo todo o que esteve em questão, o que esteve em jogo no impeachment ou golpe, né? Seria um projeto econômico, que está... É um projeto econômico. É um projeto econômico. Política, evidentemente, é um projeto econômico. Uma maneira diferente de lidar com... Sim. Com a distribuição de renda, com os problemas, né? Acho que a gente pode... Um jogo de poder, né? Mesmo a grande mídia, muitas vezes falava assim, ó, aqui é a quinta economia, a sétima economia do mundo, né? Então, assim, é muita coisa, né? E os grupos estão disputando isso. Isso mesmo. Então, está certo. Então, nós vamos fazer, de novo, um pequeno intervalo e continuamos nesse assunto, já falando um pouco sobre quais os setores que serão mais afetados pela crise que nós estamos vivenciando. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho